Voz do Negrão, vamos começar esse balanço, vamos cantar todo mundo, solta a voz e canta aí, vambora! E você já tentou? Bagode, mas o nosso amor era Eu queria só brincar de amar Oclavesi, balanço! Brincadeira, já virou um bicho, beija a sua boca mais, sem compromisso eu tô te querendo, só um pouco mais Balanço, balanço, pra ver se esse amor, vambora, vambora! Por que você não para pra vencer? Eu sei que eu tô querendo seu amor, vamos entrar nessa de sonhar, pra não permanecer a seu desculpa Melhor deixarmos tudo como está, o nosso amor foi só um atar e mais nada Melhor é deixar pra lá Eu sei que eu tô querendo seu amor, se esse amor, vambora, vambora! Melhor deixarmos tudo como está, o nosso amor foi só um atar e mais nada Melhor é deixar pra lá É pra vocês cantarem tudo que vocês podem Vambora! Ela mexe comigo Comentei com os amigos Ela Tô a ponto de largar aquela E há tempos me acompanhou Eu não pude Canta, rapaziada Ela mexe comigo O pior que não sabe Comentei com os amigos Ela Ai eu corro de amor e churela Tô a ponto de largar aquela E há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude Só batucada e vocês cantem agora E agora eu tô comentei Quantas vezes eu me perguntei Se você é venenoso Nem quero saber Agora eu te peço pena É o coração Vai, preto! Olha, eu tô meio sem jeito Mas o meu sentimento mudou Preciso te falar Eu não sei se lembrei Mas eu não pedi Pra me apaixonar Olha, eu te peço pena Não sei se lembrei Não sei se lembrei Eu te falei Alô, rapaziada Alô, rapaziada Alô, rapaziada Não sei se lembrei E aí, e aí? Não adianta voltar Com esse papo de amar Chega a botar Não adianta voltar Com esse papo de amar Chega de amor pra dar Não dá, não dá Chega de amor pra dar E não adianta voltar Com esse papo de amar Chega de amor pra dar Não dá, não dá Não adianta voltar Não adianta voltar Segura a bachim, segura a bachim Quem tá gostando do pagode Dá um grito! Pagode, pagode! É! Eu posso jejuar Difícil é me cansar Jogue A roquidão da sua voz Jogar no charme pelo ar Lá vem você me estantear Ei! Guardei no meu olhar Canta, cão buru! Eu posso desenhar Você Reproduzi com perfeição Seus traços posso detalhar Guardado na imaginação Eu pra cantar bem alto Vambora! Aceita aí, aceita aí Aceita aí Me livra nessa dor Pro mundo ter mais cor Deixa de lado a essência Vambora! Aceita aí, aceita aí Aceita aí, aceita aí Acima o meu calor Te vejo No mundo ter mais cor Deixa de lado a essência Pagode, pagode, pagode Mais um só maior, Valim Só maior, só maior Só maior Tá gostando, meu compadre? Aí Eu gostaria de ouvir vocês cantando, tá? Muito, 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 muito Alô, Maurício Matar Vocês vão acabar comigo com essa brincadeira Aí, pagode, pagode Ilusão Foi a primeira vez que a gente se amou Eu vi do guardaí da dor que se entregou E se eu parou Alô, Giovanni! O gostinho de felicidade Ilusão O nosso amor tem que acabar assim Se eu não gostar, a vida é tão ruim E eu, sem saber de mim Se entregando por toda a certeza Foi bom, foi bom! Foi bom, foi bom! Foi bom, foi bom, foi bom Foi bom, se dá, a vida é tão ruim Eu fiquei nesse amor E não posso dizer O que faço, enfim Eu só quero te ver Bem justinho de mim O teu jeito de amar Dói o meu coração Quero te conceder Você é meu viver Essa é minha mansão Eu sei Te adoro tanto Você nascer Só não sei Só não sei Só não sei Viver sem seu amor É sol e chuva de verão Que verão É só te ver Que sou meu amor Fico sem paz Pagode, pagode, pagode E vê que o nosso santo é forte Ai, 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 ai Caramba Nas estrelas Nas estrelas Ai, 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 ai Subiu O nosso amor é para a eternidade Quem que tá gostando Dá um grito aí Filma na palma da mão Filma na palma da mão Filmen na palma da mão Filmen na palma da mão Tá batendo cabeça à toa Filmen na palma da mão A verdade é que eu tô te amando Sair, beber, curtir, dançar Você me deixa em paz Só com você Você me deixa em paz Eu e você, tu tá a ver, demorou Quero ficar com você Quero viver e viver esse amor Eu e você, tu tá a ver, demorou Será que custe de ter Fima na palma da mão E beber E beber Quero ficar com você E beber E beber Eu e você, tu tá a ver, demorou Eu tô sentindo que eu tô vivendo e eu paro Me abarro nas lábias, mas eu não me abaro Não aposte em fingir, senão vai pagar caro Eu vou jurar, eu ralo Eu pego Eu pego Eu pego Mas no final eu nunca me aberto Eu pego Balanço Mas no final eu nunca me aberto Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego 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 Quem fala a verdade não merece castigo É, meu amigo falou que é bom Quero pegar também Desculpa falar assim de jeito Mas eu te pego não conto pra ninguém Segura se você gostar de preto não Quer me pegar também Não adianta, não adianta, não adianta Só não conheço, só te pira nem que não tem Desde lembra o que ele falou Olhar pro teu corpo me dá calor Não olha assim pra mim Sei de você, gosto de pano, titradão Não é assim, pode pisar, pode ficar à vontade Bota o paredes, é intimidade É nesse Ai, e não E fale Eu não aceito Só que eu não vi, não pare E fale Eu não aceito, não E não pare E fale Eu não aceito, não Só que eu não vi, não pare E fale, não Eu não aceito, não Cadê as palmas, boa? É pagode, meu companheiro É Vou atender o primeiro pedido Faz um fácil sustenido Fácil sustenido, pagode E deixa eu te contar O que aconteceu quando eu te vi Me deu uma vontade de gritar O amor da minha vida estava ali Com uma balada estranha Que eu quase nunca vou Quando tem que ser Nada nesse mundo pode me impedir Mas quando olhou pra mim Deu um bote certo Pra me enfeitiçar Pode assinar pra passar Tudo pra você Vá de novo Vinte anos de casamento Vai! E quando eu te vejo Em verde o chão E a minha marra de durão Passou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Quando eu te vejo Em verde o chão E a minha vida revinou E a minha marra de durão Passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Um pagode, um pagode Pode ser Que o tempo me ajude A te esquecer E tirei de mim toda essa dor Ainda tem vestígio desse amor Só gravei Esse áudio e te enviei Pra saber se ainda Pensei em nós Eu nem sei Como tô vivendo longe de você Hoje a saudade bateu Pra valer em mim Desculpa aí Vou ver se eu consigo Quem sabe canta Bora! Eu nem sei Dizendo que ainda existe nós Sai e vem você Abrindo a porta Como eu queria ouvir sua voz Mas vou ficar aqui com a minha dor Pagode, pagode Pagode Nada que você venha a falar Vai curar o mal que me causou Nada que você possa fazer Com certeza eu vou te ferrar Pois eu deixo muito de você Tudo vai voltar pro seu lugar Quando resolver me entender Penação de deixar perceber Penação de ligar O que é que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim O que é que eu posso fazer É só uma passadinha Vambora! Bagode! Por tão pouco Eu perdi você Por isso o foco Foi de enlouquecer Tanta paixão Que ficou pra trás E não Pra viver assim Pra viver assim Pra viver assim Tanta solidão Tanta solidão O que é que eu posso fazer 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 Quero ouvir geral Lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar Canta rapaziada Nunca pensei que você Me deixaria desse jeito Sem dúvidas de jeito Imaginei Uma aventura de amor E agora, agora! Só o violão e vocês cantando Senta a voz aí Amor, senta aqui no meu colo Dessa vez eu encontro Amor, senta aqui no meu colo Amor, faz a gente tão lindo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Já virou desafio A moçada do povo Teu olhar é tão frio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Esse quarto sombrio Quando eu olho teu rosto Sou um bicho no cinto Com a parede na cama Chega da cara frio Esquecer que me ama Já virou desafio Esse quarto sombrio Acabar com esse drama Amor, senta aqui no meu colo Dessa vez eu encontro Amor, faz as pazes comigo Nosso amor é tão frio Que vibe gostosa Enche o meu suor no teu cabelo Pique já de um jeito tão franceiro Eu fico louco ao te ver no cheiro Me beijar com sabor gostoso de orquelã Assim eu vou no ar Eu te penso pra ficar na minha vida De qualquer jeito, amante, amor e amiga Quem sabe com você não me corrida Pra outra noite cheia de paixão Te quero toda no ar Adoro o teu jeito de amar Briga, me xinga Depois quer voltar Só sei que é tanta emoção É assim que é tanta emoção É assim que é tanta emoção Aí só um belo, Pedro Só um belo Pagode, pagode Essa música que eu vou cantar agora Me lembra muito da infância Tava tudo armado Esquematizado Pra você ficar comigo Fui até em conta Todo arrumado Tinha noção do perigo Você não estava sozinha Levou alguém Mas que surpresa Pouco não perdi a linha Me conquistando Mas que beleza Eu fiquei olhando Fiquei violentizado E a terra não viva Fiquei dando sem graça E alucinado Tô louco por essa menina Agora não vai ter mais jeito Paixão bateu Aqui no peito Sei que já chegou a hora Não fique assim Não é o fora Vou te mostrar a real Vê se não fica mal Pagode, pagode, pagode Quero provar que mudei Escute o meu coração Com o tempo eu saquei Que tudo era ilusão Confesso que reparei Que maldade não há Mas a minha intenção Era te aproveitar Sentimento de me envolver Talvez era assim, sei lá Minha fuga era viver Mas nunca me entregar Hoje eu falo pra você Aprendi Que quero amar Amar Eu Aos teus carinhos Meu mundo está tão frio Tão vazio A loucura do teu beijo Satisfaz o meu desejo Aprendi Que quero amar Quando olhe nos olhos teus Sinto o meu chão sumir Fico te na Apaixonado em ti Desde a primeira vez Desde a primeira vez Desde a primeira vez Sonho Afeita atolada ao sono Para acordar em sonho Você colorir Desejo sagrado em mim Desde a primeira vez Eu te vi Se o meu amor chegou Vamos soltar a voz Bora! Eu sei como chegou Em mim No meu coração Eu sei como chegou Eu sei como chegou Em mim É a maior cavalo Estava esperando amor 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 E nada Quero te amar Quero te amar e dizer Aquela noite estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria te dizer Teu voz não me sofrer Vamos te conhecer Teu sorriso consegui Alegra meu coração Logo que a gente se viu Bolou a emoção E que todo mundo quer É algum lugar alguém Que está vindo por aí Quando menos esperar Vem sombrando devagar Quero ouvir você cantando Vai! Estava esperando amor Vem sombrando 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 E nada me amarrer, de graça, quero te amar e dizer Preste bem atenção Agora eu sei que o amor que você cometeu Não foi igual ao que você viveu Era bem cheiro ao que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Os momentos de prazer, hoje a pouco Balança, balança, faz tudo bem Eu sei que o dia vai o outro ver Quando o seu irmão te ama Conhecer a ida, se encontrar alguém Pra me fazer o que Quero ouvir você! É sempre no sufoco, neguí! Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí, e aí, você vai perceber que eu estou com a boa Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Essa parte eu gosto muito! E aí, e aí, e aí, você vai perceber que eu estou com a boa Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a Maris Mas a Maris Que vem para o bem Pagode, 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 pagode O céu de repente O céu de repente anuviou O vento de duas ondas do mar O que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se labutou Custou, mas depois veio a bonança Agora, agora, agora é hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus se ficou você Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou Eu tive a certeza do si Quando a gira girou Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou A água baixou E, mano, a palma da mão Palma da mão Sou eu, sou eu Sou eu, amor de mãe Sou eu, amor de mamãe Até morrer Sou xodó de mar Sou eu, sou eu Sou eu, amor de mãe Sou eu, amor de mamãe Até morrer Vim de bábara Basta de palma pra minha mãe Que é o amor da minha vida, pô Porra, maneiro Eu tô me segurando Pra não chorar Sempre vocês, né? Aí Vamos atender os outros pedidos Faz um Vou cantar minha canção Posso cantar minha canção? Vou cantar minha música De trabalho pra vocês Essa canção fiz com Salame Valério Eu, Salame Valério Lucas Preto e Igor Pires Alô, Robinho Calma aí Tô legal Namoral sem você Tô feliz de verdade Girando esse mundo E nem penso em voltar Permitir me julgar Mas não quero amar De novo Quando me procurar Eu não vou entregar Eu não vou entregar O jogo Eu aprendi a gostar Mas de mim Tô tranquilo Quanto a solidão Tô bem coragem Dei crenteir E continuar o vazio Do meu coração Sem você Vim Sem sofrer de amor Tô vivendo A minha vida Voltei a sorrir Pronto pra curtir Sem ter uma preferida Sem você Vim Sem sofrer de amor Tô vivendo A minha vida Voltei a sorrir Pronto pra curtir Sem ter uma preferida Com a voz Tô legal Namoral sem você Tô feliz de verdade Girando esse mundo E nem penso em voltar Permitir me julgar Mas não quero amar De novo Quando me procurar Eu não vou entregar O jogo Presta uma atenção Eu aprendi a gostar Mas de mim Tô tranquilo Quanto a solidão Tomei coragem Dei crenteir E vacinar o vazio Do meu coração Sem você Vim Sem sofrer de amor Tô vivendo A minha vida Voltei a sorrir Pronto pra curtir Sem ter uma O nome da música preferida Bora! Sem você Vim Sem sofrer de amor Tô vivendo Tô vivendo a minha vida Voltei a sorrir Pronto pra curtir Sem ter uma preferida Tô legal Namorar sem você Eu quis um dia te dar No escuro da solidão Lutei pra te conquistar Lutei pra te conquistar Foi grande a decepção Falei Quando a saudade apertar Quando a solidão chegar Quando a solidão chegar Eu não vou desanimar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Vou compor O país deseja O amor Um dia Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Eu já perdoei a saudade de você Adeus querida Adeus querida Até o dia que só me olheu Talvez Talvez Eu já perdoei a saudade de você Adeus querida Talvez Eu já perdoei a saudade de você Adeus querida Talvez Talvez Eu já perdoei a saudade de você Adeus querida Vamos cantar Não precisa haver perigo nela Nada mais Ela põe meu filho nesse jogo E tira a paz Se ele tá sem paciência Fica brigando contigo Não mata tua carência E vem te dando perdido Para com essa sofrência Sabe de chai com os amigos Vive com inteligência Vem dar o troco comigo Se ele disser que vai sair Se ele mentir que vai dormir Só compartilha comigo a localização Que em cinco ou dez mil Os dois sou no seu portão Se ele um dia descobrir Eu tô aqui pra te assumir Deixa ele pagar de vilão Eu tô cuidando do teu coração Balanço Eu vou fazer justiça com o meu próprio corpo Fazer mais gostoso que a primeira vez Imaginando tudo que a gente fez Vai ser na cama dele Vai ser na varanda No horário que ele sai pra trabalhar Enganar o povo Quem deixa enganar Alguém recebeu alguma foto pelada hoje? Ontem de manhã o celular tremeu Eu desloqueei a tela acendeu Era você Você perdeu, mas nunca tenho certeza Uma foto Uma foto pelada Pelagia, pelagia Nós dois, amor a três Vamos fazer uma brincadeira A gente e vocês Faz um fato Preste atenção Quem tá solteiro dá um grito Quer beijar na boca dá um grito Quem não pegou ninguém dá um grito Tá ficando bonito Quem tá solteiro dá um grito Quem quer beijar na boca dá um grito Quem não pegou ninguém dá um grito Bate na bola na mão que tá bonito Eu tô solteiro, mas eu tô feliz Antes só que mal acompanhado Quem não gosta de papo furado Que copa é cerrado Não pode dar certo Ser conquistado levanta o meu ego Mas no momento eu quero conquistar A mulherada tá solta na vista Eu tô preparado pra rodopiar Tô preparado, tô preparado Eu tô Tô preparado, tô preparado Eu tô Tô preparado, tô preparado Eu tô 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 Eu vou Pode cantar que eu vou safar Que eu vou zoar a nochequeira Pode contar comigo Pode contar comigo Que eu vou botar a lenha da fogueira Tô 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 Pronto pra rodopiar Tô 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 Bote pra rodopiar É pesado, é pesado, é pesado, é pesado Entrei numa furada e nessa me debaixo Eu tava na balada, curtindo o namorado Ouvindo o pop rock, dançando o Jorge Ben Quem aí comigo é ligado em ninguém Lá foi outra tequila, aquela situação Então uma mulher, tipo exportação Que me roubou um beijo E sem eu perceber, saí da língua Eu quero ouvir Toda a vizinhança com certeza ouvi Quando minha vida chegou de repente Foi quebrando tudo em cima da gente Uma cena que eu não gosto de lembrar No mesmo momento a ficha caiu Não tô conseguindo mais me perdoar Toda a vizinhança com certeza ouvi Toda a vizinhança com certeza ouvi Por que eu vacinei? O que eu vacinei? Não tá brincando de andar Minha minhaFF E a minha genera? A casa caiu Por que eu vacinei? O que eu vacinei? Um putinmado assim na ser Pagode, pagode! Calma, amor Por favor Você tem o meu amor Quando saio de olho é car tribal Eu sempre se perdo do que você Com quem vou, você tem que confiar Você sabe muito bem o seu valor Calma amor, calma amor, calma amor Com quem vou, com quem vou, você tem que confiar Relaxa, eu sou eu sou de mais ninguém E tudo que todas querem ter Fica comigo, tem um preço e você sabe Olha a mãozinha pra cima E calma amor, por favor Calma amor, por favor Calma amor, calma amor, calma amor Alô meu compadre Vou cantar mais uma musiquinha Chama o nosso próximo convidado Presta atenção que eu gosto muito dessa Tem homem que não abre mão de uma mulher gordinha Tem homem de peneir na linha com mulher sarada Outros que só se encaixam com as casadas Tem homem que se abaixada com mulher carete Outros ficam com carente sem as filhinhas E ela tudo só tentando dar um beijo Que parceiro de trazer Oh, queraz, oh, queraz Oh, queraz, oh, queraz Oh, queraz, oh, queraz Oh, queraz, oh, queraz Ela tem os atributos que a gente gosta Ela tem os atributos que a gente quer A luz ser sempre bom, sangue bom Nunca deixe o parceiro a pé Caboreira, meloura, mulata Você sempre encontra uma mina bonita Além de pagar a conta Tu é de botar na vida Oh, queraz, oh, queraz Alô, queraz, oh, queraz Oh, queraz, oh, queraz Oh, queraz, oh, queraz Quem tá gostando, dá um grito Vou cantar uma música agora pra agradecer a todos vocês Não acabou o pagode, não Mas é uma forma de agradecer a todos vocês que saíram de casa hoje Pra tá aqui comigo cantando Transmitindo essa energia Eu não posso chorar, não, não posso chorar Cantem comigo, é melhor Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Garfi, meu irmão Pensando juntos nós vamos além É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é tudo Um abraço a todos os meus irmãos que vieram de hoje Que saíram de casa Divulgaram pra caralho pra tá aqui Nunca se desesperar Que maior valor não há É feito irmão É se nascer e esferar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Pra ir ver Alô, PSP, Thiagão, muito obrigado, irmão Sempre ali pra estender a mão Essa música traduz a gente agora A luta está difícil Mas não posso desistir Depois da tempestade As flores voltam a surgir Mas quando a tempestade demora a passar A vida demora a ser fora do lugar Não perca fé em Deus Fé em Deus que tudo irá se acertar Aquilo que não mata Só nos faz fortalecer Viver não aprendica Só fazer por crescer E passo a passo o dia a gente chega lá Pois não existe mal que não possa acabar Não perca fé em Deus Fé em Deus que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando de uma vez Clareando de uma vez A caminhada Que nos levará direto ao apoge E tenha fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Pra quem estende a mão e ajuda a criança Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou o amor Tenha fé Vai na fé Nunca perca a fé em Deus Se perguntaram o que é o amor pra mim Pra quem sempre sofreu hoje em dia é feliz Pra quem não alcançou tudo o que sempre quis Pra quem ama, respeita e crê Tem a fé em Deus Vai na fé Vai na fé Se perguntaram o que é o amor pra mim Se perguntaram o que é o amor pra mim Salve a lindo cruz Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me disseram uma vez Que o danado do amor Pode ser fatal Não se tem remédio pra curar Me disseram também Que o amor faz bem E que vença o mal Até hoje ninguém conseguiu definir Porque é o amor O que é o amor som Vem dar mais que o sol É muita luz Porque é o amor Mas sei que o amor Vem dar mais que o sol Vem abençoar O nosso amor Vem dar mais Vem dar mais que o sol É muita luz, o amor Quando a gente anda um jogo do bar Do luar E vem, vem, vem O nosso amor Eu aqui olhando o telefone Esperando uma resposta que eu já sei Feito um bom Saudade Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora sei porquê Continuar agindo assim E desse jeito é ruim pra mim Faz um Mi maior Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Quando pareceu Como fosse uma questão vou respondido Feito uma mensagem que nunca foi lida Gosto de responder Falta de tudo Só trabalho Não tem você Olha a mãozinha pra cima Tô cansado de viver no jogo 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 P untar de tudo Tô cansado de um cruise Tô cansado de viver noVO Tô cansado de viver no jogo Coração de lado, suas atitudes me fazem pensar Pois ouvi você Chega, 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 chega mais do lado Só que eu tenho medo de me arruinar Já nem sei direito, já nem sei direito Fico dividido, coisa clara pra Suas atitudes me fazem pensar Pois ouvi você Quem tá gostando dá um grito Faz o ré maior Descobri Que tudo pode não ser nada Que cada um tem sua estrada E o caminho a seguir É por aí Pode crer Que só renasce a cada aborrecer O amor se esconde sem dizer porquê Faz o encanto se quebrar Faz doer, faz chorar A gente tenta acertar Dando fim pra solidão Tá tão difícil suportar E acalmar o coração E a cabeça tão nova Pode ser uma revolução Ninguém nasceu pra ficar só Eu viajei na ilusão Reconheço o amor Tem um preço Eu mereço e vou ter que pagar O amor eu vou ter que pagar Eu me pego o amor Ninguém pego, não nego Quando eu te encontro Tamo junto, chegão Mudou o pagode Vambora, vambora Quando a sua beleza Piscou A passar e vai descer Meu coração E nem quando E com certeza mudou Se chegou pra iluminar O meu chão Onde quer que eu vá Você me acolhe Se me corrade Você é a dançã É o meu mundo Cheio de Você é a poesia Em tudo Que eu já estou morrendo Estrela guiada Esse azul Sem fim O chixão Pra iluminar O meu chão Onde quer que eu vá Você é a dança É o caminho Que me leva pro céu Me faz sorrir Me faz sonhar Preciso desse mel Me dá um beijo Que eu te dou Vira cantinho Embaixo do Me faz sorrir Me faz sonhar Eu quero tudo que você Seu corpo Seu corpo Todo seu sabor Me faz sorrir Me faz sonhar Me dá um beijo Que eu te dou Me dá mentir Embaixo do rosto Me faz sorrir Me faz sonhar Eu quero tudo que você Seu corpo Todo seu sabor Me faz sorrir Me faz sonhar É maior É maior É maior É maior É maior Oé É o povo de cá Pedindo pra nós Sofrer Nossa gentilha Precisa sofrer Me levanta suas mãos Pedindo pra Deus Oé Já não se vive em sé Fale que não Não há, não há, queria motivos pra gente desanimar Se houver esse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília as estrelas irão cair É a poeira de tanta sujeira de subir Será, será! Pode morrer, montanha, acho que a gente poderia passar Tanta gente de bem só tem mal pra dar Será, será, será! Será, será que a gente poderia passar Pode mover, montanha, se joga dentro do mar É a nossa oração pedindo pra gente Continua nesse tempo com o bagote É a nossa oração pedindo pra gente desanimar É a nossa oração pedindo pra gente desanimar Lá, lá, ê, lá, ê Dentro do amor, tô na Irajá Se erramos, sim, diga que mal há Tô para caminho, para se encontrar Vou abrir, vou abrir Em qualquer lugar, vou pra te buscar Meu bem Meu dono chamou Madureira O Vila me tem em qualquer lugar Vou pra te encontrar Lá em Paqueta Vem cá, vai, 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 vai Vem cá, paciência, vem cá, assiste beiras Morro de saudade, subi o morro de banqueira Eu não sei por onde, mas você se esconde, sim São Cristóvão, Ipanema, Tijuca, Cristina Te deixa de maldade Tenha piedade Lá, lá, ê, lá, ê, lá, ê, lê, 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 l Calma filho, a minha vida tá triste Tô brigando com o meu bem Mas eu tenho um palpite Que vai ficar tudo bem Hoje é domingo de som É dia de namorar Fima na palma da mão Palma da mão Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba Valeu gente, muito obrigado Tem samba Abre a roda que hoje tem samba De amor Fima na palma Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba De amor Tem samba, de amor Tem samba Abra a roda que hoje vem samba, abra a roda que hoje vem samba de amor, vem samba de amor